O assunto é a Lagoa da Conceição, o assunto é a Lagoa de Tratamento de Esgoto da Casam que fica na Lagoa da Conceição, no bairro Lagoa da Conceição. Fernando, explica aí. Duas lagoas, é isso, gente. Tem a Lagoa Natural, a Lagoa da Conceição, que dá nome ao bairro. E tem essa lagoa aqui, ó. Essa aqui não é a Lagoa da Conceição, essa aqui é uma lagoa artificial de evapoinfiltração. Esse é o nome técnico. Para resumir, uma lagoa de tratamento de esgoto. Segundo a Casam, essa água aqui já foi tratada e a fica aí repousando. Bom, foi uma lagoa igualzinha a essa aqui que estourou em janeiro. Vocês lembram daquelas imagens trágicas? Igualzinha a essa aqui. Há um mês, a Florã, que é o órgão de meio ambiente de Florianópolis, falou o seguinte. Esta segunda lagoa aqui corre o risco de romper também, está no limite máximo. A Casam foi lá, fez algumas obras paliativas, botou uma tubulação para tirar a água da lagoa para diminuir o nível, instalou algumas bombas também para diminuir a pressão da água e a situação foi normalizada. Agora, uma nova cobrança. A Florã está dizendo o seguinte. A gente quer uma medida definitiva. Uma outra alternativa para o tratamento de esgoto que não sejam estas lagoas artificiais. A gente vai ver agora na reportagem de Arles Amar qual vai ser a solução definitiva para essa situação que pode ser sim um risco para os moradores da Lagoa da Conceição e para as questões ambientais da Lagoa. Vamos ver. Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Um patrimônio natural da ilha que está tomando novas formas. Não pela ação da natureza, mas pela ação do homem. Aqui funciona um sistema de tratamento de esgoto polêmico já conhecido pelo episódio ocorrido em janeiro deste ano. Depois, a Kazan, com o objetivo de evitar uma nova catástrofe, começou a bombear de forma emergencial os efluentes depositados na Lagoa de Evapo-Infiltração e está despejando no meio das dunas. O Beto, morador da região, sentiu na pele o desastre de janeiro e também foi um dos primeiros que viu os milhares de litros de efluentes de esgoto serem despejados nas dunas da Joaquina. Foi eu que avisei a Kazan. O jeito que eles botaram lá estava errado. Eles botaram até a metade. E a água que ele estava despejando estava cortando as dunas no meio. Estava jogando a água ao cru, assim, nas dunas. Não estava infiltrando, ela estava sendo despejada assim. Nós precisamos ficar atentos, porque nos próximos 5, 10 anos, e com essa revisão do plano diretor, Florianópolis está ameaçada de cima a embaixo. Hoje, uma carta de moção dos moradores, ambientalistas e demais órgãos foi entregue na Câmara de Vereadores, pedindo mais cuidados com o meio ambiente e com a matéria orgânica sendo depositada nesta, que é uma unidade de preservação permanente. Na opinião do professor Paulo Horta, do Departamento de Botânica da UFSC, um fato que jamais poderia ter acontecido. Aquele processo não pode continuar. Nós temos que ter uma solução alternativa para o extravasamento, para o risco civil, que sem dúvida nenhuma existe, na medida que nós temos uma lagoa de evapo-infiltração muito elevada, né, por conta das chuvas, etc. Então a gente precisa encontrar uma alternativa, que sem dúvida nenhuma não é aquela. Nós estivemos nesta manhã na lagoa de evapo-infiltração. A Beatriz, da Fundação Municipal do Meio Ambiente, diz que o órgão está de olho nos processos da Casam. Inclusive, pediu que a companhia adote um tratamento terciário do efluente. Nós já determinamos, e a Casam está executando, a limpeza do fundo da lagoa de evapo-infiltração, retirando o lodo e melhorando a capacidade de infiltração do efluente. Também está adotando o tratamento a nível terciário e fazendo as obras de contenção e barramento, bem como buscando alternativas de disposição do efluente e também medidas de remediação aqui na área. O efluente que é despejado aqui na lagoa de evapo-infiltração, hoje passa por um tratamento secundário. Por exigências da Florã, vai ser instalado agora um tratamento terciário, que vai melhorar o material que é despejado aqui, retirando o nitrato e o fosfato, que vai diminuir os impactos que essa lagoa causa aqui no Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. De acordo com o professor da UFSC, o tratamento terciário é fundamental para diminuir os impactos causados por um sistema de tratamento de esgoto deste porte, principalmente pela região onde ele funciona. O tratamento terciário é indispensável, ele tem que ser uma regra em todas as unidades de tratamento, em todas as estações de tratamento da nossa ilha. Com relação ao extravasamento de efluentes, a Florã diz que o bombeamento feito para as dunas da Joaquina foi uma medida necessária para evitar uma nova tragédia, mas tem prazo para acabar. Nós esperamos que até agosto nós já consigamos ter melhorado aqui a qualidade do espaço através das medidas adotadas pela CASAM e também que a CASAM nos propõe alternativas, inclusive a nível de disposição desses efluentes, se realmente continuará aqui ou se eles vão propor uma forma mais adequada ao meio ambiente. Nós estamos cobrando de forma enérgica e não há uma missão de forma alguma. Além disso, a Universidade Federal de Santa Catarina está produzindo uma pesquisa que pode ajudar ainda mais a melhorar a qualidade do efluente. Um tratamento simples, barato, feito com algas, que são capazes de diminuir a quantidade de fosfato e nitrato despejados no ecossistema. Nesse momento estamos avaliando como, dentro dos organismos que ocorrem naquele sistema, nós podemos selecionar um que venha complementar esse tratamento, proporcionando a absorção dos nitrogênios, das formas de nitrogênio, do fósforo que estão naquela água, que estão poluindo aquela água. E a gente só vai fazer isso com muita ciência, com muita união de todas as instituições. Agora, a gente tem que zelar muito por aquilo que nós ainda temos. E as dunas, aquele sistema lá, tem um grande papel nesse balanço climático do nosso planeta. Então a gente tem que evitar poluir esse sistema, porque ao poluir nós estamos perdendo esse serviço que esses sistemas produzem ou promovem gratuitamente para a humanidade. Comunidade cobrando respostas na Lagoa da Conceição.